E fala galera, estamos aqui com mais um vídeo e hoje estamos aqui pra fazer Menina vs Minecresma Isso mesmo, essa série não é novo vs Minecresma, é a série Menina vs Cresma E tem uma menina aqui no meu mundo, que eu acho que eu já vou falar com ela aqui, calma Deixa eu ver O que essa menina tá fazendo de baixo? Deixa eu falar com ela Ai, 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 ai Ah, você tá procurando a casa? Então, é uma armadilha Eu vou, olha Eu preparei uma coisa aqui Olha só, sabe o que é isso? Eu desci direto, tá? Tá, né? Mas Olha, toma cuidado, sabe o que? Cuidado! Tem uma TNT aí, vai explodir! Nossa! Explodiu, calma aí, já volto, já volto Tá? Já volto aí, eu vou falar com você Eu abri um portal aqui Tá, ok, já volto pra falar com você Galera, essa menina Ela Eu fui ela com uma TNT, galera Ó, vamos fazer A segunda turma Vamos É Tipo Tipo Dá uma cabeça Vou colocar uma cabeça Eu vou colocar Vou colocar tipo uma cabeça de Creeper E aí Ela vai se assustar Então, convocou você A reação da menina Ok, galera Então, bora lá Menina Oi Você tá aí agora? Eu tô lá embaixo Então, o que que foi? Eu sou o Creeper Eu sou o Creeper Eu vou Eu sou o Creeper Eu não sou o Kevin Eu capturei o Kevin Oh, 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 oh Ah, te trolei Eu sabia que era tu Então, você falou Então, que tal, né? É, é a primeira vez que eu te encontro Eu tô cavando tudo, tá? Mas, é a primeira vez que eu te encontro Mas, qual é o seu nome? Pelo menos Fala Aqui? Fala qual é o seu nome Fala Tyler? No jogo O que que você tá fazendo? Tyler, é Então, é o seu nome Tyler Mas, você Eu percebi que você tem medo de monstros, né? Né? Ah, me ajuda aqui Pera aí, deixa eu Pera aí, deixa eu Amanhã, eu tô Tá, eu percebi que você tem medo de monstros Né? Né? Ai, meu Deus Meninas Tu pulou lá embaixo Menina Eu percebi que você tem medo de monstros, né? Tu caiu Eu Pera aí, deixa eu te falar Eu percebi que você tem medo de monstros, né? Ó Então, qual bicho que você tem medo? Momos Ah A momo? Não, não, não Essa momo Ah, eu Não fala dessa momo Que senão ela vai aparecer Qual que você tem medo? Eu lembrei Eu tenho medo da Samara A Samara? Ah Pode ser outro dia Que eu faço Que Pode ser outro dia Ô, Kevin Você tá me trollando aqui? Não, né? Ó Tô aqui, ô Meu Deus Você tem medo do Sonic Sonic? Você tem medo do Sonic? É, no jogo Pera aí Pera aí Você tem medo de quê? Do Sonic do mal? Ó Sonic ponto Sonic ponto X? Ó Não acredito que você tem medo do oriço do mal Nossa Você 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 Aquele que tem o Knuckles Tails E Dr. Robotnik? Hum Tem todos lá Ai Essa tocha aqui Ah, não consigo entrar Ai Você tá bugada? Isso mesmo? Pera aí Eu vou colocar uma tocha aqui Pronto Tá Eu percebi que você tem medo de moço Então Já volta Ai, meu Deus do céu Pera aí Já volto Já volto Pera aí Já volto Galerinha Ai, tô sentada Calma aí Já volto Galerinha Eu percebi Uma ideia De como controlar a menina Ela falou que tá com medo Do Sonic ponto X Né Aquele Sonic do mal Então Eu vou Como eu sou inteligente Eu vou pegar Eu vou pegar A fantasia Eu vou Falar pra menina Eu vou construir uma casa pra ela E Eu vou colocar Esse Sonic ponto X E eu espero que a desconecte Do meu mundo Então vamos lá É Menina Menina Oi Então Você tá com medo Do Sonic ponto X Não é? Sim Então Eu vou construir uma casinha pra você Posso? Ai Como eu vou subir? Ai Meu Deus Menina Já sei Vem aqui Vem aqui em cima Pera aí Eu vou Eu vou Pera aí Pera aí Pera aí Eu consigo fazer uma coisa aqui Calma Calma Eu vou Eu vou subir Você Você tá jogando aqui Minecraft Eu consigo te subir Você tá aqui comigo, né? Ai caraca Eu acho que seu brilho tá muito devagar Calma Calma Pode ficar assim? Pera aí Pera aí Nossa menina Eu acho que você não consegue Calma Ai que fofo Ai que fofo Ai que fofo Ai que fofo Tá Ó Eu vou construir uma casa pra você Ok? Eu vou construir uma casa Não Não, não, não Não faz isso não Eu cavei ali Um Caso pra fazer a casa É Pera aí Eu vou cavar aqui Não Eu vou construir uma casa aqui pra você Calma aí Calma aí Calma aí Pera aí Pera aí Eu vou construir uma casa Para de fazer isso A casa não é assim Ficando assim Assim, né? Sai Ah, agora eu não consigo Agora eu não consigo Aê Ó, você tá comendo o Sonic.exe? Eu tô em cima da casa Nossa É, eu vou colocar uma porta aqui pra ele não conseguir passar Tenho certeza Então Eu que coloquei a porta, tá? Não, você que não coloquei A porta E agora? Como sai? A porta é assim, ó Aqui a porta Na minha mão Mas eu vou construir primeiro a janela Sai daí Eu vou construir a janela Pra você ver se ele tá aí ou não, né? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Tô construindo Tô construindo Eu tô construindo uma casa aqui Eu tô lá embaixo de novo Meu Deus do céu Você é muito burra Meu Não, tô construindo Minha mão Tá, tá, tá Você quebrou O quê? Você quebrou aqui Tá, tá Deixa eu construir aqui Fala isso Tô vendo o seu pele Tá Vou construir aqui Boa Eu vou colocar aqui uma cama aqui pra você Vem aqui Vem Vem, vem, vem Eu tô aqui embaixo Eu vou Vem, vem, vem Vem, pera aí Eu vou subir aqui Calma Eu vou subir aqui pra você Vou Vem Ó, você vai entrar Nesta casa Você vai ficar Vem, vem, vem Vem, vem, vem Fica aí Eu vou 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 colocar Agora Calma bem Deita aqui Calma aí Você tem que Você tem que Deitar Ah, eu acho que Tá de dia Não Você quebrou a cama É pra mim dormir lá embaixo Não pode Ah, agora eu não consigo mais Agora eu não consigo colocar mais Negócio Aê, boa Agora fica aí Fica dormindo em pé E sei lá Tá Já vou Bora a porta Pro Sonic não me pegar Eu coloquei a porta aí Olha pra trás Não vai entrar não Acho que ele nem consegue Quebrar a janela Tá Eu vou dormir em pé Tá Como é que é na minha casa Pera aí Já volto Vou pegar a corrida pra gente Ok Então galera Agora Tá na hora Perfeita Que eu vou virar Com o Sonic.ex E eu espero que Então Então eu espero que Ela desconecta do meu mundo Será que ela vai Se sentar com o Sonic.ex Não sei Então Eu vou Bater com a minha mão E vou bater Com o Sonic.ex Já volto Então Só de ter desconecto Então vamos lá E pronto Pronto Viu Foi rápido Eu já estou de Sonic.ex Tá vendo como Tá cheio de Sonic Então Porque eu sou Sonic do mal Então cadê Vamos ver O que que ela está fazendo Aqui Vamos ver Vamos ver Vamos lá Vamos ver O que que ela está fazendo E Tomei um cesto Com você Eu vou sair Olá Eu não sou o Kevin Eu sou Sonic.ex O que que você está fazendo Aqui no meu mapa Vai desconecta Sai do meu mapa Sai Sai Vai Se você não sair Eu vou te matar Ah Kevin Eu não sou o Kevin Eu já falei Mil de vezes Ah Você vai ter que sair Do meu amigo Ah Para de quebrar A casa Eu não sou o Kevin Eu já falei Isso pra você Ah Ah Agora Você Vai Kevin Para Kevin Eu não sou o Kevin Agora você vai ver Agora você não sou o Kevin Agora você vai ver Você vai morrer pra sempre Ah Eu desci Vai Vai Some daqui Vai Some Vai Some É melhor você subir daqui Eu vou desconectar então Vou sair daqui então Vou sair daqui então Então sai daqui Do meu mundo Eu te mato Sabe como que tem que sair Aqui ó Sai Pera Boa Haha Galera Eu trollei A menina Com a skin Sonic.exe Nossa Galerinha E se você gostou Dessa Estrolagem Que super legal Coloca a skin Coloca a skin No Sonic.exe Que ela vai desconectar também E bom gente Esse foi o vídeo Tomara que vocês tenham gostado Então é isso E tchau